Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Gelfi e este é o canal Lígia Gelfi. Bom, ontem eu postei aqui um vídeo comentando as leis diárias do Robert Greene, né? Aquele livro que vocês já conhecem tanto. E tava falando sobre insistir, sobre, né, insistir até você conseguir as coisas. Acabou que, depois eu fui assistir o vídeo, eu falei, nossa, faltam muitas coisas, né? Faltaram muitas coisas aí nesses comentários. Então, aqui, considere como uma segunda parte do vídeo de ontem, tá? Vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo, né, se você não assistiu. Assim, hoje eu quero falar sobre a hora certa de desistir, tá? Porque o vídeo de ontem a gente falou muito sobre insistir no que a gente quer, fazer sacrifícios pelo que a gente quer. Lembra que ele citou até aquela escritora que trabalhava o dia inteiro, tinha filhos e daí ela começava a escrever 11 horas da noite e se sacrificou. E a gente falou sobre como a gente tem que fazer realmente sacrifícios pra conseguir coisas grandes na vida. Só que, assim, o que eu não falei lá, eu falei assim, né, a gente tem que ver se realmente vale a pena, papapá. Mas e a hora certa de desistir? Você não pode ficar 10 anos insistindo numa coisa da mesma maneira. Olha o detalhe, você pode insistir por muito tempo, por exemplo, você é um artista, você quer ter uma carreira artística, você vai insistir, né, em ter aquela carreira, só que você insistindo da mesma maneira e não tendo resultados, você vai o quê? Mudar a maneira que você está agindo. Isso a gente já sabe, né? E tem certas coisas na vida que tem uma hora certa pra você desistir, porque talvez aquilo não tenha mais nada a ver com você, porque você se cansou, porque você se desiludiu. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu sei que vocês gostam que eu dei exemplos da minha vida, de coisas que eu desisti, que eu fiz por muito tempo e desisti porque deu. Tem coisas na vida, gente, que deu. E você não tem que falar assim, ah, eu sou fraco porque eu desisti desse propósito, desse objetivo. Não, às vezes deu, tá? Então, uma coisa que eu desisti na minha vida, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a estudar, a dançar, a dança do ventre. Foi bem na época do clone, né? Então, tava com uns puta sucessos o clone. Foi um pouco antes, na verdade. Eu comecei a fazer a aula de dança do ventre, quando eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade em 99. Daí eu pensei comigo, o ano 2000 tá chegando, eu quero fazer alguma coisa diferente. Nossa, que coisa velha. Puta, ano 2000, gente. Enfim. O ano 2000 tá chegando, eu quero fazer uma coisa nova. O que eu vou fazer? Dança do ventre. Porque eu tinha feito umas aulas de dança do ventre lá quando eu tinha 17 anos. Lá na oficina esotérica, que eu aprendi a jogar tarô e tudo mais. Que aprendi a jogar tarô não, que fiz o meu primeiro curso de tarô, porque eu já jogava antes, mas enfim. E daí eu tinha gostado da dança do ventre e tal, mas eu não tinha tempo, porque eu fui fazer faculdade, enfim, né? E no ano 2000 eu decidi fazer. Daí, quando eu fui fazer dança do ventre, eu fiz aula um pouquinho em Guarulhos, onde eu morava. E daí as meninas da aula, vamos fazer aula lá numa casa de chá famosa em São Paulo? Eu, ah, vamos, vamos lá. Fomos uma turma de três ou quatro meninas, né? E chegou lá nessa casa de chá, nunca tinha me passado pela cabeça dançar profissionalmente, ou dar aula de dança e tudo mais, né? Eu fazia pra brincar. A gente fez ali uns seis meses em Guarulhos e daí a gente foi pra essa casa de chá famosa. E chegando lá, lá era um ambiente profissional. As alunas iam lá fazer aula pra serem dançarinas profissionais. Não era pra brincar que nem eu brincava. E eu fui fazer aula com uma professora famosona da época, né? Hoje ela até tem canal aí de lifestyle no YouTube. E vendo aquele ambiente, eu falei, ah, acho que eu também quero dançar profissionalmente, não sei o que, não sei o que. Nisso, eu comecei a aprender direito, comecei a me esforçar muito. Eu sou dessas, né? Do hiperfoco, de me esforçar muito. Passou mais uns seis meses, veio o clone. E quando o clone veio, todo mundo queria fazer aula de dança do ventre. O dono de uma academia lá me chamou pra dar aula, não sei o que, tá, tá, tá. Comecei a dar aula de dança. Tinha um ano de dança, mais ou menos. Mas como eu era muito esforçada, eu tinha aprendido bastante coisa. Daí, eu fiquei nessa aí de dança do ventre, de dar aula de dança, de fazer alguns eventos e tal, por uns cinco anos. Chegou um momento ali que eu olhei e falei, ai, tô enjoada disso. Ai, mas você já fez cinco anos. É que eu continuei fazendo aulas com professoras famosas aí, porque eu gostava de fazer aula e porque eu queria aprender mais coisas. Que eu pensei, pô, tô dando aula, tenho que, né, fazer direito. Não vou fazer de qualquer jeito. Fui fazer, né, fui fazendo cursos e cursos e cursos e cursos e dançando e aprendendo. Ganhei dinheiro com isso, não vou falar que não, né. A dança do ventre é um hobby muito caro, porque tudo é caro. Na época, a gente não tinha internet, né, então não tinha CD, não tinha nada disso. Né, quer dizer, não tinha CD, não tinha Alexa, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas. A gente tá falando aí de 2001, 2002, gente. Não tinha nada, tá? Tinha internet, mas a gente não tinha tanto acesso assim. Então pagava-se tudo. Pagava as fitas VHS pra estudar, pagava os CDs pra estudar, tudo pirata, claro. Roupas caríssimas, uma roupa de dança do ventre é caríssima. E fui, fui, fiquei cinco anos naquilo lá, chegou uma hora que eu falei, deu, cansei. Minha mãe virou, mas você estudou tanto, você investiu tanto dinheiro, você tem alunas, você já deu aula. Não quero mais, enjoei. E desisti do negócio, porque eu enjoei daquilo, sabe? Ah, você é fraca, você é fogo de palha, você gastou dinheiro à toa. Não, foi um processo, paguei, gastei dinheiro, recebi dinheiro de volta, porque eu dava aula, fazia alguns shows aí. Bem pouco, tá, gente? Eu não fui dançarina, assim, eu dava mais aula. Eu fazia aniversários, coisas familiares. Porque a dança do ventre tem muito a pecha de ser uma coisa muito sensual, e muita gente confundia. Enfim, né? Sabe, é chato. Então não era em qualquer ambiente que eu dançava, não. Nunca dancei em boteco, nada dessas coisas, tá? Não falando mal de quem dançava, mas era uma escolha minha. E, enfim, desisti. Enfim, ok. Dei aula a vida toda, né? Comecei a dar aula em colégio, vou falar de escola especificamente, não de faculdade, tá? Mas em colégios, ensino fundamental e médio, comecei em 2004 e larguei em 2010. Certo? Dei aula, fiz pós-graduação, tenho diploma da Cambridge, blá, 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 blá. Que eu sou professora de inglês, né? Fui professora de inglês. Fiz lá, blá, 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 blá. Uma super formação, fiz pós-linguística aplicada ao ensino de idiomas, né? Muito, fiz faculdade de letras, enfim. Professora de inglês bem formada mesmo, não é? Pessoa que foi pra Disney, fez estágio na Disney e sai dando aula, tá? Tem gente assim? Tem, mas enfim, né? Chegou em 2010, eu falei, eu não aguento mais dar aula, cara. Eu não consigo mais dar aula em escolas, porque o professor, se você é professora, o professor é massacrado na escola. Você fica ali na roda viva, são os pais te pressionando, a direção te pressionando, os alunos te pressionando, a coordenação te pressionando e você sambando ali no meio. Imagina uma rodinha, você que é professor, fala se não é assim. Uma rodinha com os pais, os alunos, o coordenador, né? E tudo ali e você sambando ali no meio. E todo mundo meio que te espetando ali, sabe? Ai, olha que visão negativa, né? Mas é isso. Eu não meitava mais, eu tava ruim, eu não tinha voz, eu não dormia direito. E eu tive uma experiência horrível numa escola horrível, que vocês lembram que eu sempre comento aqui no canal. Eu larguei mesmo. Anos de carreira, você larguei, eu não quero mais. Daí nessa época, em 2010, eu e minha amiga Gabi, nós abrimos uma escolinha em Guarulhos, lá no bairro do Gopouva, que era, um dia eu vou falar sobre esse meu empreendimento aí, que durou dois anos, foi legal. E lá tinha aula, a gente juntou, era um centro cultural, que chamava Clef Centro Cultural, tá? E lá a gente juntou, a Gabi professora de inglês e de música também, lá eu dava aula de música, dava aula de dança do vento e dava aula de inglês e espanhol. E ela também dava aula de bateria, dava aula de inglês, né? E dava aula de violão, que ela toca violão também. Enfim, a gente fez aí uma sociedade. E eu falei, eu não trabalho mais em escola. É algo, então tudo tem uma hora certa de você desistir. Você não tem que ficar insistindo num objetivo, porque você pagou, porque você pagou o curso, porque quê quê quê, porque a sua família vai brigar. Você não tem que insistir num casamento, ah, porque agora já casamos, porque não sei o quê. Porque você não tem que insistir nas coisas loucamente, cegamente, se aquilo não serve mais pra você. Por quê? Porque a gente muda ao longo da vida. Eu não sou mais a pessoa que eu era um ano atrás. É natural você mudar seus interesses e mudar as coisas que você faz. Não se culpe por isso. Você não pode ser fogo de palha, de ficar que nem esse pessoal que começa uma faculdade, faz lá dois anos, depois faz dois anos, e o pai pagando. Isso é errado, óbvio. Mas você não tem que ficar vinte anos... Gente, a gente dura noventa anos, cem anos agora. Você não vai, dificilmente você vai ficar no mesmo emprego a vida toda. Na época da minha avó era bonito você ter uma carteira de trabalho. Trabalhei quarenta e cinco anos nesta empresa, me aposentei aqui. Tenho um casamento de sessenta anos. Era bonito isso. Os tempos mudaram, a gente dura muito tempo. E é esperado, é natural que você mude, que você cresça. Isso é bom sinal. Então, se você não tem mais os mesmos interesses de cinco anos atrás, graças a Deus. Se aquela sua amiga da faculdade, que nem aconteceu comigo, você olha pra pessoa e você fala Gente, não tem nada a ver comigo essa pessoa. Essa pessoa, não por mal, você não vai maltratar ninguém, não é que seja uma pessoa. Mas não casa mais as crenças, não casa mais as experiências. Ah, eu vou deixar pra lá uma amizade de vinte anos. Se a pessoa for tóxica, você vai. Eu tinha, eu já falei pra vocês, eu tinha esse dilema, né? De ter amizades de vinte anos, pessoas da adolescência, pessoas da faculdade. Que a pessoa só faltava cuspir na minha cara. E eu ficava lá, mas é meu amigo. Ah, que essa pessoa conheceu minha mãe. Essa pessoa ia no karaokê na minha casa, que a gente fazia karaokê em casa, né? Minha mãe adorava. Essa pessoa cantava no karaokê comigo. E a pessoa só faltando defecar na sua cara. Tá? Então, a gente tem que saber a hora certa de desistir dos projetos e dos relacionamentos. Tá bom? Você não é obrigado a ficar... Você fez pacto, por acaso? Se você fizer um pacto, você tá complicado, tá? Se você for mexer com pacto, daí já são outros 500. Mas, pacto espiritual, tô falando aqui, né? Mas, se você... Sabe? Você tem o direito de partir dos relacionamentos. Lembra do oito de copas? Você aí, meu querido aluno de tarô, você tarólogo, você que estuda... É o oito de copas. Você pode até gostar da pessoa, você pode até gostar um pouquinho daquela atividade, mas a vida anda pra frente. O oito de copas, pra mim, ele é isso. Seis de espadas também, né, gente? A vida anda pra frente. Para de ficar se prendendo. Tá bom? Não tô incentivando aqui ninguém a ser fogo de palha, nem a ser irresponsável. Temos responsabilidade emocional com as pessoas, com os projetos e tudo mais. Mas, você não é obrigado a ficar num lugar na sua vida que você não quer mais. Tá bom? Tenha sabedoria pra saber a hora certa de dar um tchauzinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma pequena reflexão. Um beijo. Tchau, tchau!